beijando teus lindos cabelos que a neve do tempo marcou eu tenho nos olhos molhados a imagem que nada mudou estavas vestida de noiva sorrindo e querendo chorar feliz assim olhando para mim que nunca deixei de te amar 25 anos vamos festejar de união e a felicidade continua em meu coração vai crescendo sempre mais o meu amor por ti eu também fiquei mais velho e quase não senti 25 anos de veneração e prazer pois até nos momentos de dor o teu coração me faz compreender que a vida é bem pequena para tanto amor vinte e cinco anos de veneração vinte e cinco anos de veneração e prazer pois até nos momentos de dor o teu coração me faz compreender que a vida é bem pequena para tanto amor Chamberlain o Amer i foram 여러� obar e faure vinte e